Com o tema Estado laico e cidadania, direito de todos os organizadores da 15ª Parada da Diversidade de Cuiabá se preparam para este evento que é o maior do público LGBT por aqui. A repórter Luciana Gavília mostra pra gente. O presidente da ONG Livre Mente já está vestido com a bandeira de luta do público LGBT. Ela tem seis cores representativas. Elas representam a diversidade, a pluralidade da população LGBT, a diversidade de gênero e a diversidade sexual. E leva a mensagem também, a gente pode refletir um pouquinho sobre isso, que nós não somos apenas, eu não sou apenas gay. Eu sou gay, mas eu tenho uma série de funções. Eu sou filho da minha mãe, eu tenho a minha profissão, eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha função social, eu tenho o meu emprego. A Michele, pela primeira vez, será coroada a rainha do evento. Vou representar com muito orgulho a minha população LGBT, de estar lá na frente, mostrando pra toda a população que nós precisamos de respeito. Nós podemos entrar e sair em qualquer ambiente, que não somos diferentes de ninguém, buscar a nossa igualdade. A parada sempre tem uma conotação festiva, porém com o tema de luta do público LGBT. Este ano se dirige aos governantes. Estado laico e cidadania, direito de todas e todos. É um recado ao Congresso. A avaliação é que assuntos religiosos deveriam ficar de fora dos debates, quando o tema é política pública para o público que representa a diversidade sexual. Nós acabamos de viver um grande retrocesso, que foi a retirada de toda a nomenclatura de orientação sexual e diversidade de gênero do Plano Nacional de Educação, pelo nosso atual ministro da Educação. Isso é um grande retrocesso para a população. E o nosso tema vem a casar com essa situação, porque todo esse retrocesso tem uma justificativa, ele é pautado num discurso que é fundamentalista, de cunho religioso. Então, o que a gente está querendo dizer, quando a gente traz para o tema, a provocação que a gente quer trazer com o nosso tema, é o respeito ao Estado laico, a defesa do Estado laico e, portanto, da cidadania, que é um direito de todas e todos. O maior evento relacionado ao LGBT acontece em Cuiabá no dia 22 de setembro. Esse ano a gente está com um percurso totalmente diferente, como um dos outros anos. A gente vai sair da Ipiranga, vai até o lado do Porto. O lado do Porto também, que é um lugar que se tornou um lugar muito visado, onde muitas pessoas vão. Eu acho que isso é essa novidade hoje no lançamento, né? Vai acontecer uma noite maravilhosa, com vários artistas, várias autoridades também. E é muito importante para a gente também ter esse público, ter essa visibilidade para a gente expressar aí tudo o que a gente sente dia a dia. E quando se fala no público LGBT, o preconceito é um dos principais obstáculos, que todos pedem um novo olhar e também o fim da violência contra eles e elas. Esse ano, só aqui no Estado de Mato Grosso, quatro travestis já foram assassinadas. E assim como muitos outros LGBTs, gays, lésbicas, então as pessoas têm que ter noção de que nós também temos o direito de viver, de termos a nossa escolha de irmos e virmos para onde quisermos, sem que ninguém impeça isso.